Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que ouviu alguém dizer em um vídeo que Sansão teria se suicidado, e disse isso para justificar o suicídio de uma pessoa. Não. Tal ideia é absurda e irresponsável. Sansão não se suicidou, ele se sacrificou a si mesmo para salvar o seu povo. Nesse sentido, ele é uma figura de Cristo morrendo na cruz, não para se suicidar, considerando que ele poderia até ter descido dali, mas para nos salvar. Veja a passagem. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que se sustenha a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns três mil homens. E mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Abraçou-se, pois, Sansão, que estava cego ali agora, com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e sua mão esquerda noutra, e disse Sansão, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes de todo o povo, e todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Isso está em Juízes 16, 26 a 31. O motivo da morte, o auto-sacrifício de Sansão, é bem explicado na passagem que ele é colocado entre outros heróis da fé do Antigo Testamento. Eles praticaram seus atos, tendo em vista o bem de seu povo, e não algum desejo mesquinho e egoísta de se livrarem dos problemas desta vida, ou por terem sofrido uma decepção por seus planos não terem dado certo, como foi o caso do suicídio de Judas. Em Hebreus diz assim, Hebreus 11, de 32 a 34. Dizer que um suicida estaria praticando o mesmo ato que Sansão praticou, é não entender que Sansão não morreu em um ato egoísta de querer se livrar de seus problemas, mas em um ato altruísta, por pensar mais nos outros do que em si mesmo. O mesmo vale para Jesus. O que Sansão fez pode ser descrito nas palavras de Jesus, Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Alguém que queira comparar a morte de Sansão com o suicídio, está sendo irresponsável ao incentivar tal prática e encorajar alguém que acabará achando que pode morrer como herói, como Sansão, quando o que fará é morrer como covarde. A verdade é que o suicida nem sequer pensa nos danos que poderá causar com a sua morte, seja na sua família, seja nos seus amigos, nos terceiros. Eu não me surpreenderia de algum caso em que uma mãe tenha sofrido um ataque cardíaco e morrido ao saber da morte de um filho, do suicídio de um filho. Neste caso, o suicídio terá tirado a vida sua e de sua mãe. Portanto, nada de benéfico pode ter saído do seu ato. Pense em alguém que salta de um prédio para se suicidar ou de uma ponte e caia sobre outra pessoa que passava por ali, matando a outra pessoa também. Ou de alguém que se mata com um tiro, em circunstâncias que a polícia não consegue identificar suicídio e a polícia acaba prendendo e condenando o suspeito pelo crime. O mesmo vale para os que se suicidam em rodovias, jogando-se na frente de carros ou de caminhões e acabam matando motoristas inocentes que tentam desviar. Você acha que isso é heroísmo? Alguém que se joga na frente de um trem poderia causar ferimentos nos passageiros pela freada brusca ou até um descarrilhamento com vítimas. Mas houve um caso no Japão em que um homem, quando ele percebeu que o trenzinho de montanha, aqueles trenzinhos que sobem e descem em montanhas, tinha perdido o freio na descida, ele saltou na frente das rodas do trenzinho para provocar um descarrilhamento e salvar os passageiros às custas da própria vida. Não foi um suicídio, foi um sacrifício. Ele impediu a morte de muitos. O soldado que salta sobre uma granada para com seu corpo amortecer a explosão não está se suicidando, ele está dando a sua vida para salvar seus companheiros. Enfim, nada de bom ou positivo pode ser obtido ou atribuído a um suicídio. Só tristeza, morte, dor. E não vem alguém dizer que Sansão foi suicida só para justificar o suicídio de alguém ou para passar a mão na cabeça de quem está cogitando tal ato, porque isto é um engano tremendo. Alguns podem argumentar, tipo, a vida é minha, eu faço o que bem entender com ela. Não, não é assim não, meu filho. A vida pertence a Deus. E querer tirar a vida é como querer vender um carro que você pegou alugado na locadora. Ele não lhe pertence, seria um crime não devolvê-lo à locadora. E se nós estivermos falando de cristãos, pessoas que foram resgatadas por um altíssimo preço, como poderia uma pessoa tratar levianamente um tema de tamanha gravidade e ficar ensinando que Sansão se suicidou? Veja se você consegue encontrar o seu nome neste versículo agora como agente ou coadjuvante no processo de dar ou tirar a vida. Abre aspas. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir. 1 Samuel 2,6. Viu o seu nome? Não está aí. Então, o assunto vida claramente não lhe diz respeito quando a questão for dá-la ou tirá-la. Além disso, é preciso lembrar que suicídio é homicídio. Sim, é homicídio, é crime. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3,15. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.